E aí seu pedaço de lixo mundo, seu mascote de bandido, tá experimentando um pouco do seu próprio veneno agora seu lixo, hein seu pedaço de lixo, como é que é? Tá gostoso aí pra você? Aí depois de toda a difamação que eu passei, esses merdas, eles fizeram subir uma hashtag no Twitter, ficou a primeira hashtag no mundo pra dizer, admita Nando Moura, você teve relações com travestis, admita! Né? Esses caras, esses desgraçados, eles pegaram o contato da minha esposa de todos os lados e ficavam 24 horas mandando vídeos pornográficos de travesti pra minha esposa, foi isso que esse lixo, esse pedaço de lixo aqui, ó, este vagabundo, esse Nicolas Gadeira, né, esse mascote de bandido de merda, ele e a turminha dele fizeram, sabe? É daqui, olha só, veja, quanto tempo falta pro anão travequeiro fazer live com o petista? Eu não sou vendido que nem você, seu pedaço de lixo, né, que hoje tá lá lambendo o Valdemar da Costa Neto. Agora vão até as redes do Nicolas Gadeira perguntar o seguinte, prova, prova que você não é um engolidor de giromba, seu merda, prova que você não é, ah não, mas aquele cara, não sou eu no vídeo. Me prova que você não engole giromba, que você não gosta da cana dura, que você não gosta de agasalhar o croquete, me prova, me prova. A sua vozinha de Mickey Mouse, não deixa enganar muito não, me prova. Tá provando um pouco do seu próprio veneno, seu pedaço de lixo? Conta pra mim como é que é. Conta pra mim como é que é. Eu espero, certo, que não façam, por exemplo, com a sua mãe, o que vocês fizeram com a minha esposa, seu lixo, seu cego do diabo, seu merda. Olha esses idiotas, estão nos grupos de gado e de velhos, mandando vídeos adoidados de um ator tornou-guém, dizendo, olha só, isso aqui não é o Nicolas, isso aqui não é o Nicolas, em todos os grupos. Olha só, em todos os cristãos patriotas, agora estão vendo o rapaz lá engolindo a mandioca, e pensando, isso aqui não é o Nicolas, isso aqui não é o Nicolas. E aí, como é que é o veneno de vocês, seus vagabundos? Fala pra mim, hein? E quem que está defendendo aqui? O Timinho, Gabriel Gadeiro. Nicolas é um jovem que exalta Deus. Não, tem que ler aqui, não posso ler isso dessa forma, tem que ler com a voz dele. Nicolas é um jovem que exalta Deus. Quando os invejosos do sucesso de Daniel não encontraram nada que pudesse o parar, começaram a inventar meios de destruir seu trabalho. É o que estou fazendo com ele. No final, crescerá e Deus, de ele, será ainda mais engrandecido. Interessante ver como esses lixos usam o nome do Senhor para mascarar os vermes que eles são por trás das câmeras. É ou não é verdade? Para mascarar os vermes que eles são. Isso aqui tinha um ex-vídeo particular de adolescente. Saia esfregando a manjuba na cabeça dos próprios acentos. Ah! 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 Obrigado.